Olá gente boa, estamos começando mais um vídeo do GTA Vice City, nós vamos encontrar mais um carro desta vez, olha aqui ó, nós já encontramos a Lancer, ai ai ai, uma coisa que eu perdi aqui foi o Blista Compact, bem que eu tava desconfiado mesmo, bem que eu tava desconfiado, eu já achei, não, já achei o Stallion, a Lancer e o Blista Compact. Só que o Blista Compact, eu não sei o que aconteceu, é que eu esqueci de salvar, esqueci, simplesmente esqueci de salvar, não sei o que aconteceu, nós vamos procurar esses carros, agora que falta, qual que falta, eita, qual que falta, falta o Landstalker e Daho Esperanto e o Blista Compact. Se eu encontrar um dos três lá de cima, eu trago ali e depois eu acho, sem gravar né, o Blista Compact, mas se eu encontrar o Blista Compact eu já levo lá de novo, de novo achando o Blista Compact né, e uma tranqueira. Vamos lá na Avenida, opa, a Polícia já vai me seguir aqui, a Polícia já vai me seguir. O Policial anda, continua andando tranquilo né, até que de repente do nada ele vem de atrás. Sai daqui, sai Policial velho, mas é um relaxado, que dá dó de ver. Agora tem duas estrelas de procurado, como é que eu fujo? Será que não tem uma estrelinha aqui de suborno? Talvez tenha né, uma estrela de suborno de polícia por aqui. Eu não lembro certo onde que tem, mas eu sei que tem. Não vai querer tombar meu carro né Polícia? Como é que eles subiram lá, eu não tava conseguindo subir ali. Eita, mas os policiais são Jaguara mesmo, olha só onde que eles vão. Nossa ali eu tenho um, agora não vou pegar, mas eu vi ali, ali eu vi ali atrás um... O que que eu vi ali, um lança-míssel? Lança-míssel ali atrás. Daqui a pouco pega fogo nesse carro aqui também. Com essa polícia que não par de seguir? Tinha que ser essa polícia mesmo. Vamos ver onde que tem uma estrelinha de suborno de polícia que eu já encontro. Já virei pra cá, a polícia tava me esperando lá, opa! Essa daqui também, olé! Essas polícias aí. Ó, me esperando aqui. Tinha que ser polícia mesmo. Pronto, olé também. Essa polícia Jaguara. Polícia, mas mais polícia me esperando. Ó, policial de a pé. Duas estrelas já é demais. Mas acho que eu sei o que que eu tenho. Eu tenho uma ideia melhor pra fazer, né? E pintar o carro, mas eita, mas é, eita, anta. Não sabe que pintar o carro é bem mais fácil do que achar suborno de polícia. Eles param de seguir na hora. Aquilo ali não é polícia não, não. Essa daqui é maquia Jaguara. Vamos entrar aqui dentro, então. Pronto. Entrou. Pintou. Saiu. Pronto. Novo motor e pintura. Os tiras não irão lhe reconhecer. Pronto. Acabou as estrelas já? Acabou ou não acabou? Vamos ver se não tem um Blista Compact por aqui, alguma coisa. O Idarro, tem o Idarro. Esse daqui é o que? Esse daqui é, não sei que nome que tem esse carro aqui. Esse daqui é o Perennial. Esse outro que tem ali atrás é o... Vamos ver o nome disso. Greenwood. O carro que o CJ usa bastante, né? Esse carro aqui. Sempre os amigos do CJ que eu gosto de usar esse carro aqui no GTA San Andreas. Vamos pegar esse e vamos ver que nome que tem esse carro aqui. Esperanto. Isso. Esse daqui, sim. Esse daqui nós precisamos. Então, nós vamos levar esse carro até a garagem lá, a concessionária. E guardar lá na garagem, né? Que legal. Roubar o carro pra levar lá. E depois vender. Sei lá o que vai fazer. Mas vamos levar lá na garagem, então, na concessionária. E depois nós vamos ver se eu consigo pegar sem gravar o Blista Compact de novo, né? Porque eu não salvei aquele dia. E aconteceu o que aconteceu. Ficou daquele jeito lá. É mais pro sul. Caramba, eu tô indo pra onde aqui? Nossa, quanta curva. Vira pra lá, vira pra cá. E a polícia tá ali na frente já me esperando pra mim bater nele. E depois vai começar a me seguir. Mais pro sul. Vamos atravessar aqui pelo meio, né? Rolou que caixa de papelão mais ruim. Nossa. Pesada. Chegou a frear o carro. O louco. O policial. Ah, mas é o policial. Mas, olha. Ó, esse ali também é outro que mergulhou no asfalto. Só pode. O policial fez igual, a mesma coisa. Foi lá e achou que o asfalto era um rio correndo. Olha só. Meio cego, né? Ele não enxerga direito. Pesou, olha o que rio bonito aqui. E olha, tá cheio de barco andando. Eu vou pular na frente desse barco aqui e passar por baixo do barco. Né? A ideia dele. E era um carro e era uma estrada. E ele passou e foi, passou por baixo mesmo, morreu. A polícia já começou a seguir. Mas agora já parou também. Pronto. Esperanto. Entregue. Esperanto. Entregue como um profissional. Complete a lista e eu darei um bônus para você. Então, tá bom. Faltam dois, né? No caso, se eu encontrar o Blista Compact antes de ter que gravar de novo. Então, um abraço a todos que assistiram, todos que gostaram. Um abraço a você inscrito também. Um abraço a você. Compartilhe. Divulgue dentro do possível. Se for possível, né? Ajudar. Para sempre ter vídeos. E mesmo que eles não são bons. Temos muitos planos de melhora para este canal, né? Nós aqui, a equipe também. Muitas melhoras irão acontecer. Só que precisamos de bastante inscrito para que isso aconteça. E vamos beneficiar não só nós também. Beneficiar os inscritos também. É uma ideia que eu acho que ninguém fez ainda. Então, temos aqui também. Então, era isso. Tchau.